O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, diz, durante depoimento na 7ª Vara Federal Criminal, que o empresário Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur, atualmente foragido da Justiça, contribuiu com R$ 6 milhões, em Caixa 2, para a campanha do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, em troca de ganhar uma licitação para oferecer serviços no Centro de Operações do Rio. O ex-prefeito nega ter recebido doações irregulares. Sérgio Cabral explicou que Paes, em sua primeira campanha à prefeitura, detinha percentuais muito baixos de intenção de votos e que seria necessário injetar dinheiro na campanha para viabilizá-lo eleitoralmente. Cabral pediu para ser reinterrogado na 7ª Vara Federal Criminal a fim de trazer novos elementos aos autos sobre a operação que investiga, entre outras coisas, irregularidades na campanha vitoriosa para o Brasil sediar os Jogos Olímpicos de 2016. Na próxima quinta-feira, Sérgio Cabral adiantou que falará especificamente sobre o processo, sobre o qual recaem suspeitas de favorecimentos a comitês olímpicos para votarem no Rio como sede. Procurado para se pronunciar sobre as declarações de Sérgio Cabral, o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, respondeu em nota, dizendo que todas as doações feitas para as campanhas dele sempre foram realizadas de forma voluntária e espontânea. Abre aspas, as doações foram declaradas e devidamente aprovadas pela Justiça Eleitoral. Aliás, o próprio senhor Sérgio Cabral já admitiu, perante o juiz Marcelo Bretas, que Eduardo Paes não fazia parte da sua organização. Fecha aspas. As informações são da Agência Brasil de Notícias. Obrigado pela audiência. Inscreva-se no canal. Ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Aqui você fica bem informado. Inscreva-se no canal.